Psicografia é uma capacidade mediúnica da recepção de mensagens escritas provindas dos Espíritos. Nem todo mundo pode desenvolver a capacidade de psicografia, a mediunidade de psicografia, porque é preciso ter pelo menos um germem. Se não há o germem da faculdade, ou o indivíduo, vamos dizer, não tem compromisso com essa área nesta encarnação, por mais que ele tente, não vai desenvolver essa faculdade. A CIDADE NO BRASIL